Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tutoriais para DJs. Eu sou o Alex e nesse vídeo eu vou falar novamente sobre 5 dicas para organizar as suas músicas no Serato DJ Pro. E é o seguinte, manter sempre a sua biblioteca de músicas organizadas vai facilitar muito o seu trabalho na hora que você for fazer a sua apresentação. E nesse vídeo, que é uma continuação do vídeo 5 dicas para organizar as suas músicas no Serato DJ Pro parte 1, que é esse vídeo que está aparecendo aqui para você e também deixei o link na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like no vídeo, ative aí também o sininho das notificações. Se você quiser, pode compartilhar com algum amigo, isso vai estar ajudando a gente sempre a estar fazendo conteúdos bem legais aqui para você. Então vamos para o vídeo. E a primeira dica desse vídeo é classificar as suas músicas de acordo com o seu estilo. Lembrando que para isso acontecer, você vai ter que arrumar as tags das suas músicas. Dica que eu dou na parte 1 desse vídeo. Então, para a gente fazer esse tipo de classificação de acordo com o estilo, a gente tem essa barra que fica aqui bem em cima de onde estão as suas músicas aqui dentro da playlist. E as músicas estão classificadas aqui nessa minha playlist de acordo com o que eu coloquei aqui na sequência. E eu posso estar alterando essa sequência, mudando as músicas aqui de lugar e tal. E isso também é bem simples de fazer, tá bom? Eu posso estar arrastando, por exemplo, a música que está na posição 21, aqui na 19. Deixa eu voltar aqui no lugar para ficar onde estava. E isso é muito simples de fazer. Mas vamos dizer que você queira que apareça aqui a classificação por ordem alfabética de artista, por exemplo. Você vai vir aqui em artista, vai clicar em cima e você vai ter a classificação aqui por ordem alfabética das suas músicas por artista. Isso também, se você colocar aqui em faixa, vai acontecer também pelo nome da música, em ordem crescente. Se você clicar em cima novamente, você vai ter a classificação em ordem decrescente, em ordem alfabética decrescente. Se você clicar aqui em BPM, é a mesma coisa. Você vai ter a classificação por BPMs. Então, você pode perceber aqui que ela começa em um BPM mais lento e vai crescendo de acordo com o que eu vou descendo aqui. Você pode classificar aqui por tom, para você fazer aí as suas mixagens harmônicas. Legal que cada tom aqui no Cerato é representado por uma cor diferente. A gente está utilizando aqui o tom na escala Camelot, que é a escala que os DJs usam. Mas você vindo aqui em configurações, você vai em biblioteca. Você pode vir aqui onde está escrito mostrar nota como Camelot. Você pode colocar aqui em notas clássicas. Se você entende um pouco aí de teoria musical, você vai ver aqui a classificação pela nota clássica. Então, temos aqui Dó sustenido, que é o C sustenido, Fá menor, enfim. Vão aparecer aqui as notas clássicas, Dó menor aqui, como vocês estão vendo. Então, agora a gente vai voltar aqui para a escala de notas Camelot, que é o que eu uso. E você pode estar classificando dessa maneira. Clicando em gênero, você vai ter aqui a classificação por ordem alfabética de acordo com o gênero. Enfim, você pode classificar da maneira que você quiser. E a segunda dica é uma dica bem simples, mas é uma dica que muita gente me pergunta. É como mostrar o nome do arquivo no Serato, ao invés de mostrar aqui, faixa e artista. E dependendo do DJ, gosta que apareça aqui já o nome do artista e da música de uma vez, do jeito que está lá na pasta, lá no Windows Explorer ou então no Finder. Depende do que você estiver usando aí, Mac ou Windows. Então, a gente clica aqui com o botão direito, em cima dessa barra. A gente vai aqui em nome do arquivo e já apareceu aqui no final. A gente vai arrastar isso aqui, aqui onde está escrito faixa. E aqui você vai ter aqui o nome do arquivo de acordo com o que está salvo lá na sua pasta do seu Explorer. E para você voltar como estava antes, simplesmente você clica aqui de novo nessa barra com o botão direito. E a gente vai desativar essa função aqui, nome do arquivo. Eu não costumo deixar também na biblioteca o gênero. Então, eu tiro também. E eu vou voltar o artista aqui onde estava. Eu gosto de estar utilizando desta forma que vocês estão vendo aqui. Eu gosto de deixar meu Cerato bem clean. Então, eu deixo aqui nome do artista, nome da faixa, BPM e tom. Que é o que eu preciso, basicamente, para fazer as minhas mixagens. A terceira dica desse vídeo é utilizar esse botão aqui, preparar. Que você vai abrir essa janelinha aqui embaixo. E nesta janela, você vai poder arrastar as músicas para dentro dela. E você pode montar aqui uma sequência. Vamos dizer que o playlist seu aqui embaixo, na parte de baixo, tem músicas aqui para 3 horas. Mas você, naquele dia, vai fazer um set somente de 1 hora. Então, você não vai utilizar todas essas músicas. Então, você pode ir arrastando aqui, na sequência que você quiser. E você vai preparar um set de acordo com o que você vai tocar naquela festa, determinado evento, o que seja. E o mais interessante aqui é que, de acordo com você vai carregando as músicas aqui nos decks do Cerato, ela já some aqui do playlist que você montou dentro de preparar. Isso evita também que você repita alguma música aí. Então, a gente vai fechar essa aba aqui. A gente vai deixar aqui o Cerato novamente com um deck. Aqui em cima você muda, tá? De um e para dois decks. Para ele funcionar completo aqui, você tem que estar plugando a sua controladora aqui no seu computador. E isso a gente não precisa para a gente estar ajeitando a nossa biblioteca. A quarta dica que eu vou dar nesse vídeo é como trabalhar com cores aqui no Cerato. Além de ajudar na organização, acaba ficando bem bonito aqui a sua biblioteca, né? Você pode estar utilizando essas cores como classificação das suas músicas. Vamos dizer que, por exemplo, você pode colocar verde em uma música mais comercial, vermelho em uma música mais underground, etc. Você pode usar as cores da maneira que você quiser. Então, eu vou pegar aqui um playlist que eu ainda não utilizei as cores. Então, eu posso colocar aqui a cor que eu quiser para determinada música. Você vem aqui nesses quadradinhos, você clica com o botão direito ou esquerdo e vão aparecer aqui várias cores onde você pode colocar na sua música. Vamos dizer que essa música seja comercial. Eu vou colocar aqui o verde. Nessa música aqui, eu posso colocar o amarelo, rosa, enfim. Você pode ir colocando a cor que você quiser na sua música. E legal também que quando você carrega ela no deck do Cerato com a controladora ligada no seu computador, o jog do Cerato, aquele disquinho branco, ele vai ficar da cor aqui que você classificou a sua música. Para você tirar a cor, basta você clicar de novo e vir aqui no branco que ela vai sumir. E nessa mesma dica, eu também vou mostrar como aumentar e diminuir aqui as letras da sua biblioteca aqui no Cerato. Para elas aparecerem de uma forma que seja mais fácil de você estar enxergando, dependendo da sua necessidade. Então, a gente vem aqui em configurações. A gente vem aqui na aba biblioteca. E aqui, tamanho do texto da biblioteca. Então, aqui eu posso aumentar. Você pode perceber que ficou bem grande aqui, né? Para pessoas que têm dificuldade de enxergar, fica bem legal. E você pode fazer a mesma coisa para diminuir. E agora, a gente vai para a nossa quinta e última dica desse vídeo, que é criar uma playlist inteligente aqui no Cerato. Então, a gente clicando nessa caixinha azul aqui, vai aparecer essa outra tela para a gente. E aqui, a gente vai adicionar regras para montar a sua nova playlist. Então, a gente vem aqui, adicionar regra. Aqui aparece para a gente, adicionado. Então, tem a data aqui. Eu quero as músicas adicionadas antes dessa data aqui. Então, a gente pode manter essa regra e a gente vai colocar a regra aqui agora, artista. A gente clica aqui onde está escrito adicionado e coloca aqui artista. Então, vamos colocar aqui como exemplo, David Guetta. E vamos salvar. Então, aqui agora a gente criou um playlist com todas as músicas do David Guetta que estão na nossa biblioteca. A gente pode nomear essa playlist aqui como The Best of David Guetta. Certo? É uma maneira bem fácil aí também, quando você quer procurar todas as músicas do mesmo artista que estão na mesma biblioteca. Você faz essa função e vai montar essa playlist aqui para você. E com essa última dica, a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma aí com as suas dúvidas no Cerato DJ Pro. Algumas dicas do Cerato DJ Pro também servem para o Cerato DJ Lite. Eu tenho dois vídeos aqui no canal falando do Cerato DJ Lite para quem acabou de instalar aí no seu computador. Quem gostou do vídeo, deixe um joinha. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo com os amigos. Ative aí o sininho das notificações. E assim você vai estar nos ajudando a sempre estar fazendo conteúdos sobre DJ, sobre equipamentos, sobre softwares. E em breve muita coisa nova aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.